Sábado foi demais, eu queria ir no bloco da Negrini e da Leal, aí peguei um táxi, me dirigi, pau, aí o cara no meio do caminho falou pra mim, não, é, não vá lá porque você vai perder tempo, já foi todo mundo embora, então, ah, aqui como tá legal, eu olhei e tinha um monte de cara assim, de pluma, paetê, eu falei, porra, maior carnavalesco, desci do táxi, aí caí no meio do bloco, gostaram de mim, e os caras são legais também, eu não tenho nada contra, e aí me transformaram, eu fiquei bonitão, viu, que bonitão, o pior é que na hora eu falei assim, gente, aí eu pensei, tô com fome, tô com fome, preciso comer, porque eu não tinha comida de manhã, eu quero comer, gente, eu quero comer, aí é que não me largavam mais, tinha mais de 500, eu, 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 eu...